E aí pronto aí tá vamos lá então rapaziada esse caminhão aqui no tgps uma versão mais mais tranquila né e é uma versão muito muito mais mais tranquila mas porra é um baita de um lindo caminhão e a saída para lá então vambora ah E aí e aí E aí Eita transita aqui tá bravo E aí 5 e meia da tarde já trouxe já tá assim ok Eita, sinal demorado Eita, sinal demorado Não esqueça de deixar o like e de compartilhar a live com seus amigos E vamos morar aqui na live de American Truck Simulator Estou esquecendo de olhar nos espelhos para ver se vem cá Eita, sinal demorado Esse caminhãozinho que corre pra caraca Vamos andar devagar aqui pra não fazer barbeiragem O American Truck, o bom é isso aí Que é um mapa super tranquilo É um mapa muito bonito Tipo sinal mais bonito que o Aerotrick Tem gente que fala que não Mas pra mim é o mapa mais bonito Mais bonito que o Aerotrick Sim, na minha opinião Nossa, meu Caraca, soltei o pé Até ficou pesado Ah, quase que eu bato no cara Friou Pô, dava pra ele ir O sinal tava amarelo Dava pra ele ir tranquilo Mas ele resolveu ficar parado No baralho Vamos olhar aqui o caminhão Olha aí Olha aí Marca Carguinha pequenininha Um baúzinho tranquilo Obrigado rapaziada pelo like Mano Quem puder deixar o like Eu agradeço Vamos embora aqui na Live de América Não esqueça de seguir a página Não esqueça de se inscrever no canal No Youtube Pra você não perder a próxima Live Dos próximos vídeos Não esqueça de seguir 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 Parar no posto Parar no posto Parar no posto Não esqueça de seguir Parar no posto 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, ele tá funcionando Vamos tirar o pôr Funcionando Ok Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Olha aí, ele é bem afastadão, nem pra fora mesmo. Ah sim, é, tem uns espelhos lá. Esse sal preto ali, não enxerguei. Ah sim, é, tem uns espelhos lá. Eita, caraca, ficou claro, não deu nada. Esse aqui era um relâmpago, não entrou. Ligar o webcam, o webcam agora. E aí Caraca, rapaziada Já estou a 50 minutos Meia hora, meia hora só com essa viagem Uma viagem de aproximadamente 7 horas Mais de meia hora Caraca, rapaziada Caraca, rapaziada Caraca, rapaziada A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eita, para Clifton, com esse crossline mini, já sabe né, se o caminhão tem um bar aqui, já sabe que é um pouco suportivo. Eita, para Clifton, com dois nomes? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? caminhão uma paixão de criança sim eu também mesma coisa eu também tenho mesmo desde criança sempre gostei também de ônibus caminhão brincava se não desse um ônibus de brinquedo eu já ficava maluco desde criança então vamos aqui matando aquela montagem não sendo caminhoneiro mas lá no virtualmente eu acho que todo mundo né eu acho que todo mundo que joga no truque não é todo mundo que joga né todo mundo que gosta mas eu acho que pra todo mundo que joga o truque é porque como criança teve um caminhãozinho eu gostava eu acho que é isso eu cheguei o lugar do brando compartilhamos vamos dar uma olhada aqui chegamos aqui em clifton uma empresa ah tá entendi por assim mano aqui é uma pedreira então eles com certeza eles vão usar a dinamite aí para essa região aí de pedra né de rocha essa região meio rochosa para isso que eu trouxe então essa dinamite rapaziada deixa deixa o like mano deixa o like e se inscreva no canal no YouTube estamos juntos rapaziada agora que agora finalizar aqui a corrida né que já esquecendo que com certeza vai dar excelente né mano eu sou um um ótimo motorista cara tarde não que saco mano então tá certo tá aí então rapaziada eita cheguei tarde mano tá aí Obrigado.